Se você estiver indo para a Kisistoshua para o Dia Mundial da Juventude com o Papa Francis, você tem que saber como se locomover pela cidade, como reconhecer um ônibus da cidade e como pagar para o passeio. Se chegar de carro ou de ônibus, você será enviado para as áreas de estacionamento na periferia da cidade. Chega-se ao mosteiro a pé em uma hora, você também pode tomar o transporte público, transporte em Kisistoshua baseado em bondes e ônibus, todos pertencem ao MPK e todos têm a inscrição sobre o corpo. Como reconhecer um ônibus da cidade? Quase todos os veículos são de cor branca e vermelha, a parte também é cinza. Existem ainda autocarros brancas com listras em roxo e azul, amarelo e vermelho, ou recobertos de anúncios. Para evitar confusão, lembre-se que todas as linhas do público são indicadas por um número de dois dígitos. Rotas da cidade são os números de 10 a 38, 53 a 69 e locais não 50. Como pagar para a viagem em Kisistoshua continuar a pagar para uma única viagem? O que significa que, se mudar de um veículo para o outro, então você tem que comprar outro bilhete. Nós os chamamos de single, eles podem ser comprados em qualquer banca de jornal ou mercearia. O preço do bilhete é de 3 zote polonês para adultos e 1,50 zote polonês para as crianças e os idosos. Você também pode comprar um bilhete para um monte de viagem do motorista, mas cuidado, se o autocarro ou o elétrico estão atrasadas o motorista pode se recusar a vender. Você também pode encontrar máquina de bilhetes, mas existem apenas 3 localizadas no norte interior do centro comercial, a principal estação ferroviária e para o sul dentro do shopping. Isso significa que apenas algumas zonas de estacionamento serão nas máquinas de bilhetes perto. Os preços dos ingressos para o tempo de viagem, 45 minutos, 3,70 zote polonês para adultos e 1,70 zote polonês para as crianças, 60 minutos é 4,60 zote polonês e os zote polonês 2,30 para crianças. 24 horas é de 10 zote polonês para adultos e 5 zote polonês para as crianças. Consulte a lista de preços, mapas e outras informações importantes nos links abaixo do vídeo. Desejo-lhe uma viagem bem sucedida, desculpem a má qualidade da tradução.